Deixa eu dar um recado da drogal, tem blitz da saúde, é na drogal, quer aproveitar e passar na drogal gente? Olha que legal isso, presta atenção, põe as imagens da drogal para você acompanhar, presta atenção no que eu vou dizer para a senhora, ó, e para o senhor também. Blitz da saúde com atendimento gratuito para controle de peso, avaliação das medidas antropométricas, cálculo do IMC, gordura corporal, orientações sobre redução de peso e muito mais. Acontece de 31 do 3 a 6 do 4, a senhora, o senhor tem que aproveitar e dar uma passadinha na drogal, não vai pagar nada, viu gente? Horário, das 9 da manhã ao meio dia, blitz exclusiva nas filiais de Piracicaba, presta atenção que eu vou falar quais são as filiais que vão estar com a blitz, que vai do dia 31 ao dia 6, das 9 ao meio dia, blitz da saúde, vai acontecer na drogal Vila Sônia, na Nilo Peçanha, 654, vai acontecer também na drogal da Santa Casa, nosso querido hospital, Santa Casa, Avenida Independência, 1032, 1032, vai acontecer também na drogal MagStory, 24 horas, essa drogal, né? Vai acontecer na Avenida Independência, 2759, na drogal Piracicamirim, bem pertinho de nós aqui, na Avenida Dois Córregos, 641, na drogal Governador Pedro de Toledo, Governador Pedro de Toledo, 926, vai acontecer a blitz, você não vai pagar nada na blitz, gente, você vai poder fazer o controle de peso, avaliação das medidas antropométricas, cálculo de IMC, gordura corporal, orientações sobre redução de peso e muito mais, de 31 a dia 6 de abril. Quer aproveitar? Então passe em uma das drogais que eu acabei de passar o endereço, dá uma passadinha lá, faça o controle, você vai ser muito bem atendido e você vai ver a qualidade desse serviço, mais um serviço oferecendo a nossa sociedade gratuitamente. É a drogal, não? É só em Piracicambe que tá acontecendo isso, hein? Olha que presente pra todos nós, blitz da saúde é na drogal. Pra mais informações, você pode ligar agora no 34013000. 34013000. Drogal, cuidando do senhor, cuidando da senhora e da sua família, é a nossa farmácia, é o cuidado com a nossa saúde, tem nome, é drogal. Blitz da saúde é na drogal.